Música Durante a quarta audiência pública, o projeto apresentado foi o que autoriza o Executivo a utilizar cerca de 4 milhões de reais de recursos orçamentários para aumentar o capital financeiro da Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas, a Ciatec O presidente da companhia, Sérgio Roberto Laretti Cavalheiro, participou da audiência e falou sobre a situação financeira atual A Ciatec hoje tem o aluguel do estacionamento a ser pago na forma de acordo Ela tem o aluguel do CNPEN que tem que pagar na forma de acordo Ela tem prestações de serviço que foram contratadas com a FIP, Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas de São Paulo que também não foram pagas A Ciatec não recolheu tributos federais CSLL também não foi pago, PIS não foi pago, PASEP não foi pago, COFINS não foi pago INSS não foi pago, ISS também não foi pago Na quinta audiência pública foi debatido um projeto que pede o aumento do capital social da informática de municípios associados A IMA, porém nessa proposta o aporte é por meio de bens intangíveis como softwares O presidente da IMA disse que a soma de cerca de 23 milhões de reais que o projeto pede que seja incorporado ao capital da empresa foi calculado por meio de uma consultoria especializada que fez um levantamento de todos os sistemas já desenvolvidos pela empresa Aumentando o nosso patrimônio líquido de maneira muito importante trazendo isso uma capacidade de participar de outras concorrências entre elas o município de São Paulo que está buscando tecnologia a nossa e também trazendo juridicamente a posição muito mais clara que é poder realmente de fato a IMA ser dona dos sistemas e poder vender por esses sistemas que antes tinha uma nuvem nesse processo O vereador Luiz Henrique Cirilo que presidiu as duas audiências comentou sobre os projetos Foi permitido aos vereadores que estiveram presentes questionar A população participou, fez alguns questionamentos principalmente na terceira, na quarta e na quinta audiência pública e a expectativa foi cumprida de permitir com que esse projeto agora vá às comissões permanentes no caso vai para a comissão de constituição e legalidade para que seja analisada a legalidade, a constitucionalidade do projeto e a partir daí ir para a votação A sexta audiência debateu o projeto de lei que altera uma lei de 1959 que trata sobre o código de obras e urbanismo da cidade A proposta tem como objetivo ampliar as formas como os empreendimentos que envolvem parcelamento do solo podem garantir as obras de infraestrutura Pela lei antiga, a única garantia seria a garantia dos próprios lotes do loteamento Está certo que era avaliada, como é que se diz, o serviço de infraestrutura necessário para o loteamento eles são estimados e paralelo a isso são estimados também os valores dos lotes e esses lotes ficariam como garantia da implantação do próprio loteamento Essa alteração desse item, nós praticamente estamos, ela está prevendo, ela fala em três mas existe até a quarta possibilidade Com isso é mantida a oferta dos lotes, mas também é possível um depósito bancário entre o empresário e a prefeitura e a terceira opção é a oferta de um terreno na cidade O secretário enviou um assessor da presidência que pudesse ter conhecimento do projeto Ele explicou tecnicamente o projeto, é um projeto simples que contempla permitir agora desburocratizar o que se refere à lei de parcelamento do solo fazendo com que haja a previsão hipotecária, o que é uma expectativa de todos e fazendo com que haja transparência do que se faz ao poder público no que se refere à Secretaria de Urbanismo